Top 5 goleiros que são melhor do que o Paulo Vitor Em quinto lugar, um cachorro amarrado na trave Quarto lugar, uma vaca pastando ali na pequena área Em terceiro lugar, Eduard mão de tesoura Porque a tesoura fura a bola Inclusive pra quem não sabe, ele e o Paulo Vitor são primo É o mão de tesoura e o mão de alface Em segundo lugar, qualquer outro goleiro do planeta Terra inteiro Qualquer um, qualquer um Em primeiro lugar, um cone Um cone daqueles de trânsito laranjinha Põe ali e vai defender mais do que o Paulo Vitor Lembrando que o gol aberto não entrou nessa lista Porque depois de um estudo chegaram à conclusão Que o gol aberto e o Paulo Vitor estão tecnicamente empatados